Hoje à tarde, a Globo divulgou a seguinte nota sobre o assunto. Abre aspas. A atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a empresa, como impõe a nossa política interna de conhecimento de todos os nossos colaboradores. Fecha aspas.